Olá pessoal, meu nome é Sheila Fernandes e mais uma vez nós estamos aqui, eu e você, você e eu, para experimentar mais uma das minhas comprinhas do Wish, né? E dessa vez, ai meu Deus, eu vim mostrar aqui para vocês, queridos, esse MP3 player do Wish. Primeiro eu queria aqui falar, né, que o Wish me iludiu, né, porque eu queria aquele que vem com a telinha aqui. E eles me mandaram isso e me cobraram R$26,00 por isso, né? Não era esse preço que estava lá, mas cobraram caro, meteram a faca em mim. Eu comprei no dia 13 de setembro, estava previsto para chegar no dia 18 de novembro e chegou dia 15 de outubro. Mas vamos lá, né, aqui ó, ele é mais pequenininho, né, deixa eu pegar uma regrinha aqui para medir. Aqui ó, ele tem 4 centímetros de comprimento e 1 centímetro de largura. Bem pequenininho, ele tem uma porta aqui do lado, para pôr cartão de memória. Uma entrada para pôr o carregador, para carregar, né. E aqui do lado de cá, ele tem uma porta para pôr o fone e um botão de liga e desliga. E aí, quando você liga, ele apita a luzinha e pronto. E aqui na frente, ele tem um botão de pause. Passar a música, voltar, diminuir o volume e aumentar. Esse dois botões também servem para adiantar a música, tem essa função de adiantar a música. E aqui na caixinha, né, ele vem aqui em cima, né, da caixinha. E aqui dentro da caixinha, vem as instruções, né. Vem uma caixinha muito bonitinha, por sinal. E vem o carregador dele, USB. Tipo, não vem a parte de cima, assim que encaixar, você pode carregar no seu carro, pode carregar no computador, né. E tem aqui o carregadorzinho. Tipo, eu já usei ele e assim, ele tem uma duração da bateria, né. Tipo, bem, dura bastante. E o cabo não é muito grande, vocês podem ver, é um cabinho pequeno. E também aqui vem um fone, né. Vem um fonezinho, esse cabinho também veio com essa marriãzinha aqui, só que eu perdi. Vem um fone de ouvido, que por sinal não é de melhor qualidade, né. Mas vem um fone, como vocês podem ver o fone também. Não é comprido, né, tipo, é um fone pequeno. Né, não tem microfone, é só pra você ouvir mesmo. E é bonitinho, né gente. Agora sim, o fone é um pouquinho baixo. Aí você encaixa aqui, você liga, né, e você, tipo, ouve. Solta o play, né, e vai ficar a luzinha assim acesa, às vezes a luzinha desliga, né. Mas eu sugiro que quando você não estiver usando, você desliga, porque ele tá consumindo a bateria. Isso aí, gente. Tipo, vem várias cores, né. Tipo, tem azul, tem amarelo, tem verde, tem rosa. Mas como eu gosto da cor lilás, né, eu escolhi ele lilás. Aí aqui, tipo, tem essa caixinha, né, tipo, muito top. E tem aqui, é, as instruções, né. Aqui vem as instruções falando, né. Tipo, tem volume, play, sei o que, passar, acelerar, pra baixo, né. Tipo, bonitinho. E assim, o ishi, vocês estão de parabéns. Eu gostei, eu só não gostei que eu queria que tivesse a telinha colorida, né. Mas, vocês não mandaram. Então, que a gente tem que tomar cuidado, né. Como a gente compra as coisas no ishi. Porque, às vezes, né, tipo, eles nos iludem. Mas é só aí, eu gostei bastante. Eu comprei pra eu poder escutar música quando eu estiver indo pra faculdade. Eu não gosto de levar meu celular, né. E a gente quer escutar música. Aquela aula chata de vez em quando, né. Mas é isso aí, gente. Eu gostei bastante. Eu uso o meu outro fone, o fone do meu celular. E assim, ele tem um volume. Esse negocinho aqui tem um volume monstruoso. E aqui, tipo, tem um... Ele é tipo um pegadorzinho. Você prende na roupa, prende na calça. Né. Tem a molinha aqui. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? É... Eu gostei muito dele. Tá aprovado. Né. Não demorou muito pra chegar. O ishi mandou tudo direitinho. Bem embaladinho. Na caixinha bem protegido. Cumpriu direitinho com as obrigações dele. Agora é aquele negócio, né. Tomar cuidado. Não deixar cair. E aproveitar aí o nosso Unipre 3 portátil. Se inscreva no canal se você gostou do vídeo. Deixa o like. Deixa o seu comentário se você comprou. O que aconteceu com o seu aí. Tá bom? Um beijo e tchau.